Olha, acabei de serrar as peças para fazer melgueira, aqui vai dar para fazer 20 melgueiras. Já serrei na largura, com 14,5 aqui na largura. Deu 83 peças. Agora aqui, ó, as pontas não estão esquadrejadas. Então eu vou cortar, esquadrejar elas, a ponta e cortar nos tamanhos. Serra ninha da Stanley, serra de bancada. Aqui é umas peças para fazer ninho. Deu pouca peça para fazer ninho, mas vai dar duas peças, dois ninho no caso. A quantidade de tábua que tem aí. Aí, depois que eu esquadrejar ali, cortar nos tamanhos, eu vou fazer esse encaixe aqui, ó. Esses encaixos, igual esse daqui, ó. Para vir a outra peça aqui, sentar aqui para afusar. No caso, eu vou fazer igual essa aqui, ó. Igual essa daqui, ó. O encaixe em cima aqui. E esse outro, encaixa aqui, ó. Para poder para afusar. Essa daqui eu fiz pregado, mas essas outras que eu vou fazer, eu vou fazer tudo para afusado. Grampear com o grampeador, depois vem com os parafusos travando. Mas é isso aí, ó. Esses retalhos que sobrou aqui, ó. Vou aproveitar tudo para fazer as peças superiores dos cachilhos. Que nem essas aqui, ó. Dá para aproveitar a maioria, ali. Alguns não dá não, mas a maioria dá. É isso aí.